Um homem foi preso depois de abastecer o carro e fugir sem pagar. Quer que eu te conto mais? Não é a primeira vez que o danado apronta isso aí não. Já tava virando freguês lá do posto. Eu vou falar agora com o Tenente Maurílio Alves pra saber o que aconteceu. Tenente, muito boa tarde. Como é que foi que essa ocorrência, que essa história chegou pra vocês? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores da Record TV. Esse indivíduo, há vários dias, ele vinha praticando esse crime na área de Goiânia e Aparecida de Goiânia. No dia de ontem, equipes do sétimo batalhão receberam informações de que esse indivíduo estava ali nas proximidades. A equipe saiu no patrulhamento, conseguiu visualizar, abordar e identificar o indivíduo como autor dos fatos. Parece que o carro dele era bacana, Tenente. Um cara com um carro bacana desse aí não tinha dinheiro pra abastecer, não? O que ele falou? É, realmente, a situação do camarada, pra quem vê, acha que realmente ele não tinha necessidade de fazer esse tipo de crime. E realmente não tinha. Fazia mesmo, era por pouca vergonha. O camarada já tinha passagens pela polícia e agora tem mais uma. Olha lá, o carro todo plotado, equipe de som automotivo e coisa e tal, e festa. Certeza que tem dinheiro pra descer os combos, né? Na balada aí. Mas não tem dinheiro pra abastecer, não. Falta de vergonha. E aí ele falou se ele fez isso em outros postos também? Sim, e depois que foi abordado e foi preso, ele relatou sim que tinha feito. A gente já sabia dessa situação, até porque, como foi dito anteriormente, já tinha várias ocorrências dele nesse tipo de crime, né? O que ele fazia? Ele chegava no posto, pedia pra abastecer. Quando terminava, ele falava que ia pagar no cartão por aproximação. Enquanto o frentista estava ali aguardando a validação da máquina de cartão, ele ia embora sem pagar. Olha só, e muitas vezes, gente, isso é ilegal, né? Mas muitas vezes, o crime com certeza é crime, né? É ilegal, mas muitas vezes, o pessoal dos postos de combustíveis, os donos, deixam o prejuízo pro frentista, que acha que o cara, às vezes, agiu de má fé. E a gente sabe que não é assim. Então, o cara que faz um negócio desse, além dele estar cometendo um crime, ele não põe a mão na consciência e saber que, né, que ele pode estar prejudicando um pai de família que já ganha pouco e tá ralando pesado ali. E aí, o que vocês encaminharam aí com esse cabra aí? Esse camarada, ele foi abordado lá no local, e aí ele foi conduzido pra delegacia na central de flagrantes para as providências cabíveis. E lá ele foi autuado. Muito obrigado, Tenente Maurício, agradeço aí também o soldado Diego, agradeço aí também o soldado Diego, toda a equipe aí do sétimo batalhão, até porque vocês têm serviço, viu? Porque essa região sudoeste aí, ó, pegando aí afora é grande, né? É verdade, mas o sétimo batalhão está aqui pronto pra servir o cidadão. Tamo junto, e as portas aqui da Record TV Goiás também estarão sempre abertas. Valeu, bom sábado pra nós!